Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a procuradora Inês Soares. Seja bem-vinda Inês. Muito obrigada. A Inês é procuradora, formada em Direito, depois fez mestrado, doutoramento, colabora com a Universidade de São Paulo e também aqui com os grupos de pesquisa da Universidade Estadual de Campinas. E é uma grande estudiosa de diversos temas, mas em particular da questão patrimonial e mais recentemente, de maneira muito sistemática, a questão dos direitos humanos e no que se refere à arqueologia da repressão, referente à última ditadura. Então eu gostaria de começar perguntando sobre isto, sobre a questão mais ampla dos direitos humanos e da justiça ligada à transição da democracia no Brasil e como isso se relaciona com a proteção patrimonial. Pois é, professor. Eu sempre tive interesse pelo tema dos direitos humanos e pelo tema do patrimônio cultural. E depois do meu doutorado, que foi sobre a proteção jurídica do patrimônio arqueológico, eu vi ali na questão dos desaparecidos, inclusive pela leitura de obras suas, a enorme ligação que há e a necessidade de se explorar melhor a ligação entre a arqueologia e os direitos humanos para exatamente dar uma compensação e para revelar a verdade sobre os acontecimentos da ditadura. Dar uma compensação às vítimas, aos familiares que nunca tiveram seus corpos, das suas pessoas queridas para enterrar e para a sociedade mesmo saber o que aconteceu. Então eu acho que muito desse meu interesse deve à leitura que eu fiz dos seus textos e do quanto que o direito poderia avançar para se encontrar com a arqueologia também nesse ponto. Então eu acho que a partir disso eu fui fazer um pós-doutorado no Núcleo de Estudo da Violência e minha proposta de pesquisa, a princípio, era para estudar os bens culturais, os instrumentos protetivos, os bens culturais aplicáveis à justiça de transição. Que justiça de transição? A justiça de transição é essa fase que o Brasil vive, embora tenha acabado a ditadura no Brasil em 1985, mas esse modo, esses mecanismos e conjunto de abordagens que existem para lidar com o passado de violência, que pode ser ou de uma guerra civil ou de uma ditadura após a transição desse período para um período ou de paz ou de democracia, como é no Brasil. Agora, no caso do nosso país, nós temos uma série de medidas legais no sentido de restaurar não só o Estado de Direito, mas principalmente também de recuperar a memória, restabelecimento de direitos, de pessoas que foram caçadas, por exemplo. Então nesse aspecto, sem dúvida, o Brasil avançou bastante. Mas por outro lado, no que se refere à memória propriamente dita, quer dizer, recuperação de documentos e de restos e vestígios daquele período, isso nem sempre. Estive recentemente lá na Memorial da Resistência e justamente lá está escrito, vem escrito na própria exposição que os documentos continuam secretos. Está escrito lá com letras para uma maneira até dos organizadores do museu dizerem que não são responsáveis por isso. Então eu pergunto, Inês, como fica essa questão da memória referente tanto seja de documentos quanto também de vestígios materiais e humanos? Pois é, eu acho que esse é um traço desse momento que eu vou chamar da Justiça Transição Brasileira. A Justiça Transição avança na reparação material dos familiares e das vítimas. Nós temos dois programas exitosos, que é a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, que indenizou as famílias desaparecidas, deu a certidão de óbito, mas nunca encontrou os restos mortais desses desaparecidos, só três ou quatro foram encontrados. Então há um ponto aí, embora o programa de reparação seja exitoso, não houve avanço na resposta às famílias sobre os corpos, porque as famílias não querem só uma certidão de óbito, elas querem saber como, onde, por que seus familiares foram assassinados, de que forma, se eles... E cadê o corpo? Elas querem enterrar o corpo. Então eu acho que isso é uma questão que não estou falando aqui em nome das familiares, mas é uma questão do ser humano, ele quer enterrar o seu corpo. É, para poder ter inclusive uma cerimônia. Uma cerimônia, tudo isso. E o outro programa que também é exitoso é o programa da Comissão de Anistia, que já conseguiu reparar mais de 50 mil pessoas que foram perseguidas, políticos que conseguiram ficar vivos depois da ditadura. Então há esses dois programas, mas... E há um acervo documental... Por que eu estou falando dessas duas comissões? Porque o trabalho delas também gerou um acervo documental grande, que já está disponível. E desde os anos 90, há um programa do governo federal de liberar gradualmente, gradualmente, esses documentos. Então há já muito acervo documental liberado para consulta. Claro que esses documentos que ainda não foram liberados sempre nos incomodam e são muito importantes para uma democracia. A transparência é muito importante, o acesso aos documentos é muito importante, mas já tem muito desses documentos liberados. Eu acho que o que não está liberado é exatamente o que casa com a falta de informação sobre os corpos dos desaparecidos. E aí é que eu acho que entra talvez o trabalho da arqueologia, porque a arqueologia da repressão não é só encontrar o corpo, ela é estudar todo o contexto no qual essa violência foi feita, foi praticada. E a pesquisa documental é importante, por isso talvez que o senhor se refira a esses documentos, por isso que esses documentos restritos, de acesso restrito, de acesso sigiloso, nos incomodem tanto, porque eles são o essencial nessa fase em que a gente ainda não tem, a gente não pode dizer que tem uma política de memória por causa disso. Agora, do ponto de vista legal, gostaria de ouvir a sua opinião num aspecto, que é o fato de que muitas das pessoas que foram envolvidas na repressão estão vivas, muitas delas inclusive no poder. Trabalhei no Rio de Janeiro com a professora Nancy Vieira Oliveira, da Estadual do Rio de Janeiro, num caso de um possível cemitério clandestino, e um dos motivos, uma controvérsia que ocorreu, foi justamente pelo fato de que os familiares não queriam o envolvimento da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, porque na época, legistas da Universidade deram atestados de óbito falsos. Então, estou citando esse caso para dizer o seguinte, para perguntar o seguinte, como é que fica essa questão, do ponto de vista até jurídico, de buscar, nós buscarmos esses vestígios e ao mesmo tempo isso pode incriminar pessoas concretamente ou não, como é que ficaria isso em termos legais? Atualmente, com a interpretação que o Supremo deu para a lei da anistia, essas pessoas, em algumas situações, nas situações em que houve realmente comprovado o homicídio, elas estariam anistiadas, o que é um absurdo, se pensar que elas foram anistiadas sem nenhum processamento, sem nenhum processo, sem responder antes a um processo, elas tiveram um cheque em branco, essas pessoas foram anistiadas pelo que não se sabe o que, nós não sabemos o que elas fizeram. É, porque exatamente a questão é... Você está uma anistia em branco, porque geralmente a anistia vem, como foi a anistia dos perseguidos políticos? Eles respondiam a um processo, muitos deles estavam presos e foram anistiados, eles foram perdoados. Agora, você ser perdoado por... O Estado perdoa um grupo, que é um grupo que torturou, que matou, que escondeu esses corpos, que desapareceu, sem saber o que exatamente ele fez. Então, é... E aí, quando a gente fala da lei, do trabalho das comissões, as comissões fizeram o trabalho, mostraram as duas comissões que houve a violência, mas não puderam apontar quem as praticou. Não há uma responsabilização individual. É, porque justamente um outro caso bem conhecido da Comissão de Justiça, Verdade e Reconciliação da África do Sul, no qual a condição para essa anistia aos que mataram ou torturaram estava justamente na sua identificação. E no nosso caso, isso nunca chega, porque nós não temos essa identificação do que ocorreu, onde está o corpo, como a pessoa foi morta, quem foi responsável. É, e há uma negação mesmo. O Estado começa a admitir isso e quando cria uma Comissão Nacional da Verdade, e essa proliferação de comissões regionais, indica que o Estado quer que as pessoas que foram anistiadas elas compareçam e digam o que fizeram, mas elas não querem dizer. Elas não se recusam a dizer e a gente vê, assim, com constrangimento, essas cenas que... Que se repetem. Se repetem. E pessoas que vão lá e não... Vão lá e simplesmente dizem nada a declarar, conseguem um habeas corpus, o judiciário tem participado nisso, concedendo o habeas corpus, porque nosso sistema jurídico, nossa democracia, permite que ninguém dê um depoimento que... O incrimine. Que o incrimine. Então, nós temos um impasse aí, porque nós também que defendemos os direitos humanos, não podemos dizer que a pessoa tem... que não tem o direito... Sim, de não se incriminar. De não se incriminar. Agora, bom, para além disso, perguntaria o seguinte, nós tivemos muitas pesquisas no campo mais arqueológico, propriamente, que é uma área que a procuradora atua muito, em países vizinhos, por exemplo, na Argentina, que eu acho que é o exemplo mais... que mais identificou pessoas e tudo isso. Então, eu pergunto, na sua avaliação, quais as perspectivas de que isso também se desenvolva no nosso país? Olha, eu sou otimista desse ponto, porque eu acho que a gente tem uma legislação a partir da Constituição, a partir da Constituição, mas também uma legislação infraconstitucional que nos permitiria avançar bastante nesse ponto. A gente tem instrumentos, tanto instrumentos coincidíssimos como o tombamento, que serviriam para tombar esses locais que foram objeto de locais de tortura, sabidamente, o DOICODE de São Paulo, o DOICODE do Rio, e outros locais que podem ser identificados pelas comissões, tanto pela Comissão Nacional da Verdade, como as comissões estaduais, regionais, de universidade. Há muitos locais que podem ser tombados, há locais como a Casa da... A gente já tem avançado nisso, a Casa da Morte em Petrópolis já foi desapropriada, então a gente tem instrumentos, se comparados até com os países vizinhos, comparados com a Argentina, eles precisaram ali de uma arquitetura jurídica muito mais sofisticada do que a gente. Então, o que falta não é no plano jurídico, a gente está... E foi isso que eu comecei a estudar no pós-doutorado, e eu achei que seria simples, propor que esses instrumentos protetivos dos bens culturais fossem usados. A gente tem a lei de tombamento, o decreto é de 35, então, se a gente conseguiria, eu achei que a gente conseguiria usar, mas aqui no Brasil há uma resistência política mesmo, a arqueologia da resistência tem a resistência, tem a contra-resistência, tem a resistência... Há uma falta de vontade política, então eu acho que não... não há uma falta, a gente não precisa ter uma criatividade muito grande nesse campo, basta querer aplicar, são situações muito fáceis até, porque a gente já tem uma jurisprudência consolidada, se for pregar qualquer situação de tombamento, a gente já tem uma jurisprudência consolidada, a gente sabe que o tombamento do DOICOD, por exemplo, de São Paulo ou do Rio, não é suficiente para proteger aquele bem, porque o Supremo entende que o tombamento não é tombamento, não há tombamento de uso, então a gente sabe que tem que conciliar o tombamento de um local desse que não tem beleza arquitetônica nenhuma e tudo, que vai ser tombado porque tem uma história, uma memória nefasta, até trágica, mas a gente sabe que tem que conciliar isso com a política, com o memorial, com a vontade do governo de instalar ali um memorial, algo assim, então a gente já sabe, a gente já conhece esse caminho, agora falta que nesses casos os órgãos também de proteção ambiental, de patrimônio cultural, abracem a causa, eu acho que falta aí uma visão também dos órgãos, eu vou citar o IFAM, mas também os órgãos estaduais e municipais que queiram... Uma questão de vontade política. Uma vontade política mesmo de abraçar, fazer marcas de memória, fazer marcar, a gente anda em Buenos Aires, está lá aqui nessa rua, tal pessoa, então assim, são marcas de memória muito simples, mas a gente não tem essa tradição em nenhum momento no Brasil. Era interessante, porque mesmo em Roma temos lá o Giordano Bruno, local onde ele foi queimado, também um lugar de memória, em Paris também é a mesma coisa. Olha, Inês, queria agradecer muito dizer que o nosso público seguramente ficou encantado com a sua apresentação e tenho certeza que muitos estarão agora empenhados também nessa luta pela memória desse período tão trágico no nosso país, então queria agradecer muito a sua participação no programa de hoje. Eu que lhe agradeço o convite, muito obrigada. e com isso eu convido então a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho